E a gente segue por aqui, e uma ação conjunta entre a polícia civil e militar para combater o comércio de armas de fogo prendeu três comerciantes na tarde de ontem, isso lá em Paranaíba. O repórter Jean Martins tem todas as informações. Põe pra mim, Matheusinho. Aqui, ó, vem comigo. Na tela do Pulseira. Olá, muito boa tarde a todos que acompanham o Pulseira de Prata. Olá, Rodrigo. Isso mesmo, Rodrigo. Uma força-tarefa foi montada e deu início por volta das 14 horas de ontem envolvendo equipes da polícia civil comandadas pelos delegados Dr. Regis Daniel de Almeida Gonçalves, Dr. Igor Mendes Ferreira de Faria e Dr. Eva Mayra Colgo da Silva juntamente com equipes de força tática da polícia militar deram cumprimento a mandados de busca e apreensão em locais que os investigadores apontavam possivelmente haver armas de fogo ilegais resultando na prisão em flagrante de três pessoas e na apreensão de armas de fogo, munições e acessórios O primeiro mandado foi cumprido em um comércio localizado na rua Teolos Mesmo Aleiro, no bairro Santo Antônio onde a equipe policial localizou diversos cartuchos de espingarda embaixo do caixa do estabelecimento Em prateleiras foram localizados três garrafas contendo chumbos para recarga de cartuchos O proprietário do estabelecimento, um homem de 53 anos, foi preso pelo comércio ilegal de armas de fogo Simultaneamente, uma outra equipe policial realizava busca e apreensão em um bar localizado na Avenida Antônio Garcia de Freitas onde foi localizado um revólver calibre .32 e uma munição O dono do estabelecimento, um homem de 61 anos, também foi encaminhado à delegacia após receber voz de prisão por posse ilegal de arma de fogo Outro mandado de prisão foi cumprido em um estabelecimento comercial localizado na rua Coronel Carlos, no centro da cidade onde um homem de 47 anos foi preso após os policiais encontraram ali no seu estabelecimento uma espingarda calibre .32, uma carabina Winchester calibre .22, uma espingarda de pressão adaptada para calibre .22 uma espingarda de pressão 5.5 com luneta fixada, além de acessórios como lunetas, mira, laser, silenciador e grande quantidade de chumbo usado para confecção de munição Os três proprietários dos estabelecimentos comerciais foram encaminhados à primeira delegacia e autuados em flagrante delito pelo delegado de plantão por porte ilegal e venda de arma de fogo Agora vão responder aí pelo crime a nuvem a